observando se a presença foi computada. Nós recebemos aqui uma justificativa de ausência do presidente da nossa comissão, deputado Noraldino Júnior, no qual eu faria a leitura. Ofício 2019.67, Belo Horizonte, 21 de março de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, exercício da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Como presidente efetivo dessa comissão, venho por meio deste informar que, por motivo de compromisso anteriormente agendado, não será possível participar dessa audiência pública tão importante para essa Casa Legislativa, uma vez que tem como tema os desafios enfrentados pelos comitês de bacia hidrográfica na gestão dos recursos hídricos do Estado. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Noraldino Júnior, do PSC, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agora eu farei uma suspensão de quanto tempo, mais ou menos, do cronel? Dez minutos. Dez minutos será suspenso essa audiência, para que nós consigamos ter todos os participantes aqui presentes para discutir um tema muito importante, que é a questão do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas. Obrigado. 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 O senhor considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a atuação e os desafios enfrentados pelos comitês de bacia hidrográfica na gestão dos recursos hídricos do Estado, em consonância com a comemoração do Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. E convida a ocupar em lugar a mesa o senhor Tiago Figueiredo Santana, diretor de Planejamento e Regulação do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, representando Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Anderson Silva de Aguilar, secretário de Junto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e representando também Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão de Águas. Altino Rodrigues Neto, coordenador adjunto do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica. Tenente Coronel PM, Marconi do Rosário Pereira, comandante do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, representando o Coronel Cássio Eduardo Soares Fernandes, comandante do Policiamento de Meio Ambiente da Polícia Militar de Minas Gerais. Luiz Antônio Garcia, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus e vice-prefeito de Mantena. Herculano Nunes Fonseca, vereador do município de Galileia. Tadeu José de Mendonça, vice-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, MG. Rodrigo Bicalho Polisi, coordenador técnico de Regulação e Fiscalização, representando Gustavo Gastão Gorgosinho Cardoso, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento e Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSA-MG. E o senhor Marcos Vinícius Polinano, coordenador-geral do Projeto Manoelzão. Coordenador, desculpe, corrigindo, coordenador-geral do Fórum Mineiro de Bacias. Antes de dar sequência aqui, eu gostaria que a nossa equipe trouxesse o pessoal dos comitês de Bacias, que ocupasse o plenário aqui, por gentileza. Essa reunião é para vocês, principalmente. Deu para acomodar todo mundo aí? Obrigado. 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 Muito bem. É um prazer receber todos aqui, as autoridades presentes, o pessoal que integra os comitês. e, na condição de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu vou fazer algumas considerações iniciais e, na sequência, a gente vai passar a palavra para aqueles que aqui estão, que têm informações importantes para nos fornecer sobre esse tema, sobre esse assunto, e, posteriormente, todos aqueles que quiserem se manifestar também terão a sua oportunidade. Está certo? O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas pela Resolução 47,193, de 21 de fevereiro de 1993, declarando todo dia 22 de março de cada ano, como sendo o Dia Mundial das Águas, para ser observado a partir de 1993, de acordo com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Objetivo é a conscientização pública através de publicações e difusão de documentos e organização de conferências, mesas redondas, seminários e exposições relacionadas à conservação e conservação e desenvolvimento de recursos hídricos e ou a implementação das recomendações propostas pela Agenda 21. Eu quis aproveitar esse dia 22 de março, em que se comemora o Dia Mundial da Água, para poder realizar essa audiência, trazer vocês aqui, porque, em Minas Gerais, os 36 comitês são os grandes responsáveis por cuidar desse recurso tão valioso e fazer com que ele seja perene e dure pela eternidade, porque já atendeu muito bem as gerações passadas, está atendendo as gerações, a geração atual e nós queremos que todas as gerações futuras também sejam atendidas. Por isso é que é com enorme prazer e satisfação que eu recebo vocês aqui hoje, que cuidam dos nossos recursos hídricos e das nossas bacias. Eu quero fazer uma consideração muito especial aqui sobre a água no Brasil. A estimativa é de que nós tenhamos cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta. Só que essa distribuição da água aqui no Brasil é meio desequilibrada. Nós temos 80% da água na região norte, onde temos uma parcela menor da população e temos 20% de água no restante do país, onde está grande parte da população vivendo. Isso traz problemas e que a gente tem que buscar sempre as soluções. E é muito importante também salientar nesse Dia Mundial da Água, que é um... a questão das águas subterrâneas, que muitas das pessoas talvez nem saibam que existe e, quem sabe, talvez não dê às águas subterrâneas a importância que ela tem. E falo isso e faço uma homenagem, não uma homenagem, não uma homenagem, essa citação ao Aquífero Guarani, um sistema de águas subterrâneas, o segundo maior do mundo, e que fornece água para essas bacias todas que nós estamos aqui para proteger. A política nacional de recursos hídricos, calcada nos princípios da descentralização e da participação, instituiu a Bacia Hidrográfica como unidade de gestão. E aí foi idealizado o Comitê de Bacia Hidrográfica, o órgão colegiado formado por representantes da sociedade civil e do poder público, com caráter normativo, deliberativo e jurisdicional. Trata-se de um órgão público mantido por recursos públicos e vinculado organicamente à estrutura administrativa do Estado, do Distrito ou da União. Hoje, como você já sabe, nós temos 36 comitês. Doze deles já têm à disposição recursos arrecadados pelas outorgas que são concedidas pelo uso da água nessas bacias. para a indústria, quem planta, enfim. Todo mundo que utiliza a água, estando regulamentado e todos os passos tendo sido atingidos, tendo sido realizados, os comitês já possuem recursos para isso. 24 comitês ainda não têm. Essa, talvez seja uma coisa que a gente teve a discutir aqui, ver como que nós poderemos ajudar para que isso seja agilizado, para que todos se coloquem em condição de utilizar o seu próprio recurso para melhorar em projetos e melhorar as condições das bacias. O Estado de Minas Gerais, ele destaca-se como o quarto Estado brasileiro em extensão territorial, com uma área de mais de 586 mil quilômetros quadrados, abrigando diferentes biomas, como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga. Seu potencial hídrico, incluindo nascentes de expressivos rios nacionais, como São Francisco e o Grande, além de importantes aquíferos que armazenam a água subterrânea, como o Guarani, já aqui citado, e o Urucuia, também merece destaque no cenário nacional. No relatório publicado pelo IGAM em 2018, Retrato das Águas em Minas Gerais, que traz informações sobre a gestão de recursos hídricos no período de 2014 a 2017, aponta como desafios a situação de escassez hídrica decorrentes das estações de chuvas deficitárias, principalmente nos anos de 2014 e 2015, consideradas abaixo da média histórica, e que impactaram significativamente no abastecimento público dos municípios mineiros e nas cadeias produtivas do Estado. Além disso, eventos críticos, como o rompimento de barragem, que não é o nosso tema aqui, mas, invariavelmente, a gente tem que lembrar que isso, que são dois crimes relacionados ao meio ambiente que vitimaram pessoas. Não foi acidente, foi crime, que fique bem claro. Em resumo, para encerrar essa minha primeira fala e passar a palavra para os nossos convidados e depois para todos vocês, eu gostaria de dizer que a equipe aqui dessa casa, que eu solicitei que fizesse um estudo sobre a situação dos comitês, ela trabalhou muito bem, eu pedi que elaborassem, que pesquisassem como é que está a situação de cada um dos comitês em relação ao plano diretor de recursos hídricos. Então, nós temos informações de que o Alto Rio São Francisco ainda precisa contratar, porque não foi contratado para a realização do plano diretor, e está em elaboração o do Rio Paraupeba, Mucuri e Rio São Mateus, que já teriam sido licitados. A partir daí, esses comitês têm o próximo, quando a gente resolver o problema do plano diretor, nós vamos passar na questão da constituição das agências para a gestão, aí tem outro espaço de cobrança, enfim, enquadramento, até chegar na condição que os 12 atuais comitês têm. Encerrando a minha fala, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, e nós vamos agora... Eu recebi a informação que a gente está ao vivo para mais de 200 municípios, que, muito provavelmente, muitos estão assistindo, e aqui é a oportunidade que nós temos de dar um recado para Minas Gerais sobre a nossa água. E, dito isso, a partir de agora, nós vamos seguir a mesma ordem, se estiver bem para todo mundo, em que foram chamados aqui para que se manifestem, façam as suas considerações, depois nós passaremos também, daremos a oportunidade ao público que queira aqui se pronunciar e se manifestar. Está ok? Então, eu vou passar a palavra para o Tiago Figueiredo Santana, diretor de Planejamento e Regulação do Instituto Mineiro de Gestão de Águas. Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui no Dia da Água, poder colocar em discussão, principalmente, os avanços que têm sido feitos na política de recursos hídricos no Estado, e, principalmente, por uma entidade que compõe o sistema de recursos hídricos, que tem um papel tão forte na mobilização e na participação social do processo de gestão do Estado. Vale algumas discussões para a gente trazer hoje, algumas reflexões sobre todo o processo da gestão, como ela ocorre na política de recursos hídricos. Com o advento da política estadual de recursos hídricos, no fim dos anos, da década de 90, os anos 2000, Minas Gerais instituiu o Comitê de Bacia como um órgão de planejamento e estruturamento da Bacia no âmbito local. Ainda destarte que, no Estado de Minas Gerais, o Comitê de Bacia tem um papel dentro das ações executivas que nenhum outro Estado possui, que é dentro da aprovação de outorgas para grande porte e potencial poluidor. Isso é extremamente relevante e único no Brasil, é esse papel, do papel decisório da implantação de empreendimentos de grande monta e relevância na Bacia. O processo de aprimoramento da gestão da Bacia pelos comitês de Bacia hoje já encontra num determinado avanço que as ações já situam dentro do monitoramento da efetividade das nossas ações, das implementações de plano. Como bem colocou o Coronel Sandro, hoje, no Estado de 36 bacias hidrográficas, nós temos 30 bacias com planos já conclusos, dois com planos conclusos e em estágio de aprovação pelos comitês, três em elaboração de estarte entre esses três em elaboração da Bacia do Rio Paropebo, hoje de relevância mundial perante o desastre ocorrido em Brumadinho, e um em contratação, que já está em edital, em desenvolvimento, junto à GBP Estevivo, agência de Bacia do Rio São Francisco e outros, para a contratação do Alto São Francisco, a nascente do Rio São Francisco. Dentro desse instrumento é algo que é fantástico, pelo contexto da participação social, o poder que a sociedade tem de contribuir e definir critérios locais para definição das ações do poder público. Eu escutava muito uma frase, que até é muito triste, mas que a gente tem sempre a aprimorar, e principalmente nós, no IGAM, temos trabalhado de forma exígua nisso. O plano não pode ser a nossa consciência na prateleira. Não é simplesmente ter o plano, é aplicar o plano. O plano de Bacia, hoje, ele traz as diretrizes não só para o uso e ocupação do solo, pela articulação com o município, a questão junto ao IGAM, para as questões de outorga, mas traz as diretrizes para a aplicação do instrumento da cobrança, as propostas de enquadramento de corpos d'água, que é dentro do conceito que o rio que temos, o rio que queremos, que é um papel também totalmente mobilizador de discussão com a sociedade, das capacidades dos usos naquele corpo hídrico. Então, dentro desse avanço político, o Comitê de Bacia, hoje, a gente também tem que destacar algumas discussões que foram totalmente inovadoras dentro do processo dos Comitês de Bacia. A gente coloca, o Poliano está aqui hoje como presidente do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia, mas como presidente também do Rio das Velhas, do CBA Garra das Velhas, o papel mobilizador dentro do processo de outorga coletiva do Ribeiro Bonito. Para quem não sabe, dentro da região metropolitana, a gente tem uma área de conflito declarada de uso, e o papel do comitê, esse ente mobilizador, para estruturar um processo de outorga foi fantástico. A discussão da sala de situação do Rio São Francisco, aqui a gente tem representantes da CEMIG, também de usuários, que participam dessa discussão semanal, que hoje a gente vê o reservatório de Três Marias, num volume de segurança hídrica para toda a bacia, pensando não só Minas Gerais, como todo o Nordeste, que é dependente desse Rio da Integração Nacional, de uma forma nunca anteriormente vista, dentro dos últimos anos, onde chegou a ter 5% de volume de acumulação, que foi uma discussão onde esteve envolvido todos os comitês da bacia, um processo de discussão pública, que fortaleceu e aprimorou a segurança hídrica na bacia. A gente destaca também que, dentro de todo esse manejo e diferenciação, pluralidade que tem o nosso Estado, a gente tem alguns desafios também na gestão participativa. Hoje nós temos o desafio da representação e a representatividade, que se trata da institucionalização da manifestação. Hoje, muitas vezes, as informações que são discutidas dentro do comitê de bacia, elas não são institucionalizadas pelos próprios representantes. Não é uma opinião de membro, é uma opinião de instituição. E isso ganha um poder político da discussão, da proposta a ser trabalhada. Isso é algo que a gente tem que trabalhar e fortalecer. A capacitação para a simetria de informações, hoje a gente tem disparidades funcionais de como funciona o próprio sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Nós temos comitês que têm uma atuação mais pujante, outros que a gente tem que ter uma proximidade para ter um trabalho mais forte, para aprimorar, levar informação, capacitar e fortalecer a gestão local. Outra questão que cabe colocar é a questão do Estado patriarcal. Hoje, o Estado de Minas Gerais, com 36 comitês, câmaras técnicas, conselhos estaduais, conselhos federais, nós temos aproximadamente 185 instâncias de discussão de recursos hídricos. Talvez muitos aqui não tenham parado para pensar. 185 instâncias de discussão de recursos hídricos. E a capacidade do Estado estar presente, principalmente o órgão gestor, no caso, que é o aplicador da política de recursos hídricos, estar presente em todas essas discussões. São questões que a gente tem que aprimorar esse modelo de gestão para que a gente não falte. Nas questões que tangem a cobrança de recursos hídricos, que é algo que o próprio Coronel comentou aqui, que é um mecanismo de viabilidade da implementação dos planos de bacia, hoje o Estado de Minas Gerais, principalmente o IGAM, tem atuado muito próximo da Secretaria de Fazenda para a liberação do recurso da cobrança. Hoje nós temos aproximadamente 25% desse recurso contingenciado e temos trabalhado para reduzir esse contingenciamento e a liberação do recurso, para a gente possa investir na bacia, trazer uma segurança aí, uma qualidade ambiental da bacia melhor. Mas, dentro de um contraponto dessa questão da contingenciamento de recursos em si, a gente tem que trabalhar o investimento desse recurso na bacia. Hoje, nas bacias do Estado, nós temos aplicado 38% do recurso já disponibilizado para as agências. A gente tem que fazer um peso do que tem um retorno para a bacia, para a gente ter uma segurança, uma credibilidade da própria cobrança para o próprio usuário. Ele vê que eu estou contribuindo e a política está sendo efetiva, nós temos resultados práticos aqui na bacia. Eu falo essas palavras em nome do secretário, agradecer o convite, secretário Germano, que, de vida hoje, ser o grande dia da água, que a gente tem uma relevância muito grande. Hoje não tem acontecido nem eventos no Estado e temos que nos desdobrar nos comparecimentos. A diretora-geral Marília, que ontem tivemos o lançamento da Semana da Água na Biblioteca Estadual, na Praça da Assembleia, e hoje também está com outro evento em Mariana, também, numa discussão do mesmo porte. E eu vou continuar aqui à disposição para o que eu puder contribuir nos trabalhos de hoje. Obrigado. Bom, então, de sequência, eu não disse anteriormente, mas a gente está solicitando todos aqueles que fizerem uso da palavra que o façam num tempo máximo de oito minutos, para que todos possam falar aqui em tempo hábil, e que se não alongue durante muito tempo, porque aí as pessoas vão cansando, chega no final, não fala aquilo que queria falar com mais ênfase. Então, é isso que a gente está pedindo. Eu vou passar a palavra aqui agora para o Tenente-Coronel Marconi, do Rosário Pereira, que, possivelmente, daqui a pouco, ele terá que nos deixar, porque tem um compromisso mais adiante. Fique à vontade, comandante. Boa tarde a todos. Tenente-Coronel Marconi, eu comando o Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, responsável pelo policiamento ambiental no Estado de Minas Gerais. Aqui eu cumprimento o nosso nobre Coronel Sandro, deputado estadual, e agradeço o convite, comandante, porque a participação da Polícia Militar na figura do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, junto aos comitês de bacias hidrográficas, ela é fundamental, porque nós lidamos com pessoas que ainda não têm a conscientização da importância da água para todos nós. Nada que nos cerca, ou, na verdade, tudo que nos cerca, depende da água. E essa dependência da água nos faz ter a obrigação de manter essa água não só para nós, mas também para as gerações futuras. E a atuação dos comitês é fundamental. Eu levo em consideração aqui pequenas ações, como o cercamento de nascentes, como a construção de pequenas barragens que facilitam a entrada da água no solo, a absorção da água pelo solo. são papéis... É um papel importantíssimo, que depende também de recursos para que eles sejam feitos. Então, foi uma grande conquista dos comitês, a partir de 2010, se não estou enganado, o recebimento de recursos vindo dessa cobrança da utilização de águas. E, com isso, eles puderam efetivamente fazer o que é necessário. Boas intenções são ótimas, mas ações são fundamentais para que as coisas realmente aconteçam da forma que a gente quer. os desafios enfrentados pelos comitês também estão ligados à tríade prevista pela lei, lei federal e lei estadual, que são as questões sociais, as questões econômicas e as questões ambientais. E, nos comitês, a figura, a representação democrática de cada ente que tem interesse sobre essas águas, ela faz com que todos tenham, em alguma forma, em algum momento, ceder espaço, porque a água é um bem econômico de importância ímpar. Nós não conseguimos medir o quanto ela é importante, apesar da disposição tão grande dela no nosso país, mas nós não sabemos o quanto ela é cara para toda a humanidade. Então, dentro disso, essa tríade econômico, social e ambiental deve levar para todas as decisões ser tomadas nas discussões realizadas dentro dos fóruns. A Polícia Militar tem assento nos 36 comitês. Eu acredito que ela tem uma participação fundamental, porque nós garantimos que o que está previsto em lei seja cumprido, o que é decidido pelos comitês que também estabelecido em lei também seja cumprido, porque a outorga hoje, dentro do Estado, passa pelos comitês de bacias e a obediência a não-obediência dessa outorga também constitui uma infração. E nós, na grande responsabilidade de manter o ambiente saudável, nós fiscalizamos, nós colocamos o nosso barco dentro da água, nós vamos todos os dias nos rincões de Minas Gerais, nos 853 municípios, fazer o papel de fiscalizador. E essa fiscalização, ela não pode ser feita sozinha pela Polícia Militar, pelo Batalhão de Polícia Meio Ambiente. Ela deve e tem por obrigação ter a participação de todos, em especial os comitês. E a gente recebe informações, a gente vai nos locais, verifica cada uma das informações que nos é passada, porque é nossa preocupação, é um trabalho incansável, que eu acredito que, além dessa questão de fiscalização, também temos a questão de educação ambiental, que é um papel importante, que todos devem trabalhar por conta das... A educação é o caminho mais fácil, talvez mais fácil do ponto de vista da aceitação das pessoas, mas ele é o mais difícil do ponto de vista da conscientização das pessoas, fazer com que elas entendam aquilo que está sendo dito e não fiquem presos dentro das suas próprias razões. Então, essa audiência tem por objetivo tratar da atuação, dos desafios, dos comitês de bacias ideográficas em Minas Gerais, mas eu tenho certeza que esse trabalho, da forma que ele é colocado, nós teremos água para nadar, para navegar e para, tem mais um termo, pescar. Isso é um termo extremamente importante. Então, parabéns ao trabalho de todos e muito obrigado. Obrigado, comandante. Na sequência aqui, nós vamos passar a palavra para o senhor Altino Rodrigues Neto, coordenador adjunto do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui hoje representando os comitês de bacia. e, possivelmente, nessa transmissão para 200 municípios, a gente tem aqui a oportunidade ímpar de falar um pouco sobre o que é um comitê de bacia, a importância de um comitê de bacia e o que ele representa realmente. Talvez seja uma das instâncias mais legítimas de representação da sociedade. Porque o comitê, conforme o coronel já disse, ele tem aqui vários parceiros que são da sociedade civil organizada, que são do poder público estadual, municipal e até mesmo em instância federal, quando se trata de comitês federais, e os usuários, que normalmente são os pagadores pelos recursos que usamos para a revitalização das bacias. É um fórum onde todos têm palavra, onde todos são chamados a conversar, a dialogar com o mesmo objetivo de preservar a água em quantidade e em qualidade. nós temos inúmeros desafios pela frente e hoje, possivelmente, algumas dessas falas aqui serão até um pouco redundantes, porque a percepção é a mesma, a percepção é geral. Ontem, na abertura, na solenidade de abertura do Dia Mundial da Água, nós tivemos um servidor do IGAM que nos brindou lá com uma apresentação musical. e, nessa apresentação, acho que ele foi muito feliz de colocar alguns dos desafios que temos, porque, em uma das músicas, a letra dizia dá-me um copo d'água, tenho sede. Isso contempla o problema da escassez que nós temos no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri. Segurança hídrica, nós precisamos de trabalhar a questão da segurança hídrica. Em outra parte, diz que é para a gente se preocupar, depois da enxurrada, vem a lama. Nós temos de nos preocupar com as enchentes, o controle das enchentes. Nós temos de nos preocupar com essa lama que desce dos nossos morros que não foram preservados e nos dão essa lama para pisar. Isso para não dizer que a gente fica naquela ansiedade, naquele estresse de esperar a sirene tocar. isso se a sirene tocar. São muitos os desafios. Tivemos vários avanços. Sabemos que o governo do Estado tem se esforçado, sabemos que há já algumas propostas em andamento, mas que elas precisam ser maturadas. Inclusive, o próprio processo dos comitês ainda tem de ser maturado. A oportunidade aqui hoje é ímpar, porque os comitês podem se mostrar e podem colocar as suas reivindicações. Conforme eu disse, é nossa responsabilidade, é uma responsabilidade cidadã, de garantir a água para a nossa e para as futuras gerações. Um bom trabalho a todos. na sequência, passa a palavra ao senhor Herculano Nunes Fonseca, vereador do município de Galileia. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado estadual Coronel Sandro pelo requerimento em realizar essa audiência pública aqui. Então, agradeço muito pelo convite. Acho que sou o único aqui que não faço parte de nenhuma bacia, nenhum comitê. Pelo contrário, eu faço parte da segurança pública de Minas Gerais. mas eu sou uma das vítimas lá no leste de Minas, dentre as milhares que foram atingidas pela lama da Samarco, não é? Luiz Garcia também, não é, Garcia? E, até hoje, muitas demandas sem respostas. Na minha cidade, a comunidade se organiza para pegar água em Minas, porque ainda tem receio de tomar a água do Rio Doce. Mas, infelizmente, ainda temos que usar a água do Rio Doce, porque os córregos, quem é de cidade menor aqui, Luiz, Zemanthena, praticamente secaram. Quem é de cidade pequena aqui, sabe o que eu estou falando. Nós, ainda de Galileia, temos esse, digamos, privilégio que é o Rio Doce, porque, se não fosse ele também, nem banho a gente estava tomando. Mas, eu tenho condições de tomar água mineral, desde o rompimento da barragem, que eu faço isso. Mas, a maioria da população não tem condição de fazer isso. Então, a gente se organiza lá, na minha cidade, igreja católica, comunidade, para que a gente tenha uma água assim, para a gente usar, a comunidade toda pega essa água lá. Quem tem condição, compra, quem não tem, pega na mina. Então, é um prazer, novamente, estar aqui para aprender com vocês, que, realmente, eu não conheço muito do assunto, já mencionei, não faço parte de nenhuma bacia, não sou membro de nada, faço parte da segurança pública. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Na sequência, eu passo a palavra para o senhor Tadeu José de Mendonça, vice-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA. Inicialmente, agradecer a oportunidade, parabenizá-lo pela iniciativa. Pelo dia e pela causa. Cumprimentar a todos da mesa, a todos que estão aqui fazendo parte deste grande evento. Na soma das falas, eu percebi que nós todos estamos trabalhando para que Minas continue tendo águas e ocasionalmente eu trouxe uma pequena reflexão que eu escrevi para o Congresso Internacional de Ferro e Cimento, onde nós reunimos 11 países e todos preocupados com as águas. Mas se a sociedade não pode igualar os que a natureza criou desiguais, cada um pelos limites da sua energia moral pode reagir sobre as desigualdades nativas pela educação, atividade e perseverança. Isto é de Rui Barbosa. Quem somos nós para acrescentar saber a visão futurista do diplomata jurista parlamentar brasileiro condecorado como águia de aia. Mas a sociedade do conhecimento tem o dever moral de resgatar o mundo garantindo o acesso universal à água, potável e o encaminhamento correto dos passivos ambientais, entre eles o tratamento dos esgotos domésticos e industriais. Para os copasianos, a água é vida, pois é de Minas Gerais e de suas serras, brejos e grotões que nascem os rios que levam vida ao Brasil. Na Canastra, nasce o rio São Francisco, corre para o norte por 2.830 quilômetros. Ao desaguar no oceano, no estado de Alagoas, passou por Sergipe, Bahia, Pernambuco, drenando 641 mil quilômetros quadrados de terras áridas, ressequidas à esquerda e à direita. Ou seja, 7,5% do território brasileiro. O Rio Grande, receptor das águas de vários rios de Minas, forma com o Rio Paranaíba, nas confluências do estado de São Paulo e Mato Grosso, o Rio Paraná. E este, ao se encontrar com o paulista Tietê, forma o segundo maior rio da América do Sul. Desta viagem de 4.880 quilômetros, resulta o estuário do Prata, o deságue, deságue nas águas do Rio Paraná e do Rio Uruguai, no oceano, formando uma das maiores maravilhas do mundo, de emocionar a todos, e fica, inclusive, o convite para os que não conhecem. a Copasa, presente em 636 municípios, dos 853 do estado de Minas Gerais, se preocupa, é claro, com as nascentes, com a recuperação daquelas que já não mais brotam. e nos preocupamos para a nossa Minas, Minas das Águas, Minas Gerais, inconfidente, brasileira, paulista, emboaba, lírica, e sábia, lendária e épica, hidromineral, ferrosa, cafeira, aurífera, queijeira, agrária, barroca, santeira e outras mil. Minas são muitas. Nós partimos para uma contribuição efetiva, senhor deputado. Uma pergunta que todos fazem. Bom, eu era menino, nadava aqui nesse rio, nadava nesse poço, nadava em local tal, e hoje não existe mais o poço, não existe mais o local onde meu tempo de menino me permitia essa aventura. Nós resolvemos, então, trabalhar com as comunidades, já 116, indo para 154, formando, formando, eu vou passar as vossas mãos, o Pacto das Águas, que é uma das partes que compõem o projeto Pró-Mananciais. e a nossa alegria, a nossa confiança com o Pró-Mananciais, ela é simples pelo seguinte, nós vamos chamar todos aqueles, nós chamamos todos aqueles que nas cidades se ressentem das minas que brotavam nos barrancos, nos dias de muita chuva, as minas que se botavam canudinho e elas vinham para a estrada, nos locais que as crianças faziam represas com os pés, represando as águas da chuva, para dizer a elas o seguinte, se nós todos nos unirmos às várias organizações dentro de uma cidade, às fundações, às associações, à IPAMIG, à CEMIG, trabalhamos muito com o pessoal da Polícia Florestal, as Câmaras de Vereadores, os Prefeitos, cada um colocando nessa união de propósitos séria e objetiva, nós vamos repor as armas, nós vamos vedar o local, como colocou aqui o Coronel, vedar o local para que o gado não entre, nós vamos convencer os produtores que aquilo é bom para ele, porque ele conserva a água na sua propriedade e as águas voltam a existir e as experiências de quatro anos estão provando isso. E nesta luta, desse projeto intitulado Pro Mananciais, a nossa alegria é encontrar o povo nas praças à espera da assinatura do Pacto das Águas, ou, isso quer dizer para nós, no recado, que a população quer isso, a população espera isso da gente, e a população nos espera nas praças com as mudas e aumentando em números. O ano passado, 116 mil mudas foram plantadas, nós estamos indo para mais 50 municípios, e nós queremos trazer essa pequena contribuição aqui, fazer a Assembleia, convidar a Assembleia, convidar a todos que estão aqui para esse Pacto das Águas, para esse projeto intitulado Pro Mananciais, que começou no Itaipu, internacional, premiado já cinco vezes pela ONU, e ele representa a nossa esperança de continuarmos sendo a Caixa d'Água de Minas, e, como Copasa, continuarmos tendo água para levar a população, acompanhando o tema desse dia, que é não deixando ninguém para trás, quando o prazo previsto pela Organização Mundial é 2030. Aqui, acho que nós podemos fazer bem antes. Muito obrigado. Passa a palavra para o senhor Rodrigo Bicalho Polizzi, coordenador técnico de regulação e fiscalização da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite a Açai de estar participando nesse tema tão importante que é o Dia Mundial da Água, representando aqui nosso diretor-geral, o doutor Gustavo Cardoso, que fez questão da presença, da nossa presença, para estar podendo debater esse tema tão importante. Bom, quanto aos comitês de Bacia Hidrográfica, é importante dizer que a Açai está participando de quatro comitês, participando dos comitês do Pará, Paraupeba, do Rio das Velhas e do Alto de Quintiunha. O objetivo é sempre estar ampliando essa participação. Os comitês são um instrumento tão importante que a gente percebe que, muitas vezes, ele não é tão divulgado. As pessoas, os usuários, o público em geral não conhece o papel e a atuação desse instrumento que é tão importante. E eu acho que hoje, até parabenizo essa convocação com esse tema, é um ponto importante de a gente estar divulgando e conversando e debatendo mais o papel dos comitês. A gente fala que os comitês é a base da pirâmide, é onde estão as principais discussões e onde essas discussões devem ser levadas em frente. é importante dizer que o papel da Arçai quanto à questão da água, a grande preocupação, como já foi dito aqui, é garantir o recurso para ter água em quantidade e qualidade adequada para estar sendo distribuída para todos os usuários. Então, esse recurso para ter essa garantia, a melhor forma é a gente estar debatendo e criando condições para que isso aconteça. percebemos que hoje a questão da água com todos esses acontecimentos está em pauta. É importante a gente manter esse assunto cada vez mais em pauta e debatendo cada vez mais. A Arçai, como sempre, está à disposição dos municípios, aproveitando esse canal que está sendo transmitido e divulgado a todos os municípios, estamos à disposição para estar conversando sobre o papel da água, sobre a prestação de serviços que garanta a água em quantidade e qualidade adequada, sobre a preservação dos rios, ou seja, com tratamento de esgoto, temos o objetivo também de incentivar o tratamento de esgoto para que os recursos nascentorais sejam preservados e que seja garantida a água aos usuários. Bom, dito isso também, estamos à disposição de estar recebendo e debatendo a todos lá na Arçai para conversar sobre a água, convidando os municípios e a todos os órgãos para estar cada vez mais a gente aprimorando e aperfeiçoando essa questão. Estou à disposição também para todas as conversas e nos andamentos dos trabalhos. Muito obrigado. Passa a palavra para o senhor Luiz Antônio Garcia, vice-prefeito do município de Mantena. Coronel Sandro, deputado estadual, cumprimento e agradeço e parabenizo pela iniciativa dessa audiência e, principalmente, como participante de comitês de base hidrográfica. Sou conhecedor do quanto nós, como entes do Estado, temos tido dificuldade de sermos a base dessa pirâmide, como disse o orador que me antecedeu, na política pública de preservação dos recursos hídricos. Gostaria de deixar registrado aqui a presença de 12 ou 13 comitês e que essas pessoas se deslocaram, coronel Sandro. Uns de 800 quilômetros aqui da sede, outros de 300, de 400, todos estão lá nas suas bases procurando melhorar a qualidade de nossas águas sem ser remunerados em um tostão a custo zero para o Estado. Há oito anos eu estou em comitê de bacia hidrográfica. Há oito anos posso pedir aqui ao meu amigo Poliano, que avalia minhas palavras. Há oito anos eu vejo os mesmos debates, os mesmos pedidos, e não são pedidos querendo a mais daquilo que é necessário. São pedidos apenas para nos dar a sustentação de fazer a gestão de ser unidade de planejamento de recursos hídricos em nossos comitês. Acredito que estamos pagando, Minas Gerais está pagando pelo título de ser um dos maiores berços de água desse país. Com isso veio muito progresso, muita indústria, muito movimento, muito investimento, mas faltou a fiscalização adequada a esses investimentos. Por isso, hoje, eu estou vendo nós caminhando a perder este progresso, a perder esses investimentos por falta de água. Os desastres que vêm acontecendo sucessivamente têm demonstrado que a política de Minas não está correta com relação à sustentabilidade e à segurança das populações que vivem à margem desses nossos córregos e desses nossos mananciais. Quero agradecer à Polícia Ambiental, Tenente Coronel. Como bem disse, o senhor tem sido um grande parceiro nos comitês de bacia. Estive presidente por três mandatos do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Mateus e lá a Polícia Ambiental hoje não é apenas punitiva, ela é punitiva quando se faz necessário, mas ela tem sido mais uma política, tem feito mais aquela política de conscientização, a conscientização que a nossa população está tendo hoje vendo os desastres que têm acontecido. Não acho necessário mais ficar explicando tecnicamente como preservar os nossos recursos hídricos, porque já estive secretário do Meio Ambiente em três mandatos do meu município, estive como representante do comitê agora, nesse ano, por nove anos, sou técnico em água pecuária, acabei de formar em gestão de recursos hídricos, e cada proprietário rural, ou cada cidadão que mora no meio urbano, ele sabe o que é necessário fazer para se preservar os recursos hídricos. Na verdade, o nosso proprietário rural, ele que é um dos acusados de usar mais água, ele já sabe como se faz. Agora, ele está precisando de políticas públicas, do interesse público em promover a facilidade, o recurso, prover o recurso para que ele execute as obras que são necessárias para a preservação dos nossos recursos. E as grandes empresas que exploram os nossos recursos e que têm trago esses grandes desastres, isso aí também depende da iniciativa governamental dos órgãos competentes para que possam licenciar adequadamente essas empresas e fiscalizar. Quero agradecer mais uma vez ao Tenente, ao Coronel Sandro, por essa iniciativa e acredito muito que a sua identidade está bem ligada ao meio ambiente e sei que o senhor será um grande parceiro dos comitês porque já esteve também como comandante da Polícia Ambiental e conhece bem essa realidade. Muito obrigado pela oportunidade das palavras e quero encerrar dizendo que esse planeta vive sem a nossa presença, mas nós não poderemos viver sem a presença do nosso planeta, principalmente a água. encerro minhas palavras passando esse livro escrito pelo Wallace Gomes Moraes, é um dos conselheiros do comitê do qual eu represento à mão do Coronel Sandro. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para o senhor Marcos Vinícius Poliano, coordenador Geraldo do Fórum Mineiro de Bacias Hidrográficas. Boa tarde a todos. Primeiro quero cumprimentar aqui o Coronel e dizer até que já tivemos um outro momento em que o senhor esteve com a gente lá no Fórum Mineiro. Fico satisfeito de que essa primeira conversa e aproximação tenha lhe cativado para esse tema porque nós vamos precisar muito de discutir esse tema aqui na casa. Cumprimentar os outros colegas aqui da mesa, aos colegas aqui lutadores pelos comitês de Bacia de Minas, aos colegas do IGAM aí também que são do sistema e dizer que assim, primeiro a gente entender e eu acho que nós estamos num momento de sociedade extremamente conturbada, difícil, é um momento de sociedade que a gente vê que talvez o princípio maior que seja a vida não seja uma garantia dessa sociedade atual. A gente está com muita dificuldade de garantir a vida do ser humano, da biodiversidade, até dos nossos corpos hídricos. Eu acho que uma visão de sociedade extremamente exploratória, depredatória, nós temos uma sociedade que não se preocupa em preservar. Essa é a lógica máxima da sociedade que vivemos. A nossa lógica é absolutamente predatória. O que nós vivemos o tempo todo é uma tentativa de resistir, de tentar se contrapor a uma visão avassaladora que entende que o ambiente é alguma coisa a ser ocupada e apropriada de uma forma muitas vezes insana e abusiva. E é lógico que a água não foge desse cenário. Eu fico sempre falando, ainda mais para quem está nos ouvindo, para tentar entender um pouco essa discussão, eu falo que a todos nós aqui, eu compartilho isso com a Assembleia, Governo e Fórum Mineiro, que não adianta um discurso. O que as pessoas avaliam e a água não tem como não ser facilmente avaliada, é a água que está no rio, é a água que passa na porta de cada um ou que não tem. É essa a avaliação que a sociedade faz se a gente está efetivamente fazendo uma gestão eficaz e eficiente dos nossos bens naturais e a água em especial. E, nesse sentido, eu acho que eu sempre faço uma comparação para todo mundo entender. Imagina o rio que você conhecia há 30 anos atrás e imagina o rio que você tem hoje. Dificilmente o rio que você tem hoje é parecido com o de 30 anos atrás. Isso não num sentido positivo, mas exatamente no tudo aquilo que a gente tem de negativo. Ou ele está muito ruim na sua qualidade ou simplesmente ele deixou de existir. Então, eu acho que isso coloca um desafio, um desafio que é para ontem. O Sandro aqui, o deputado, teve a oportunidade de falar da desigualdade hídrica do país, mas nós temos uma desigualdade hídrica no Estado que é extremamente perversa também. Nós temos regiões aqui que são semiárido. Então, você tem Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, e nós temos um Rio Grande que tem uma fartura. Então, nós estamos dizendo aqui de um bem que também se divide de uma forma ou se distribui de uma forma desigual no Estado de Minas Gerais e que, portanto, dá mais ou menos condição para a qualidade de água e de vida das pessoas nessas regiões. Então, a gente tem que entender que essa distribuição já é, por si, comprometedora. E, segundo, é para a gente entender que não existe água sem território. E aí tem um grande problema. A gente quer água no rio, mas a gente desmata, a gente devasta, a gente acaba com montanhas, com mananciais, a gente se apropia das áreas de recarga e quer ter água em rio. Então, isso não casa. Então, uma das coisas, deputado, que nós temos que batalhar e nós já discutimos incessantemente, que nós temos que trazer o sistema de gestão de recursos hídricos para dentro do sistema de gestão ambiental. Essas coisas têm que se falar, têm que se relacionar. Há áreas que não têm que ser ocupadas, porque elas já cumprem funções fundamentais no sentido da produção de água. Nós mesmo temos batalhado sistematicamente que Belo Horizonte corre um sério risco na sua segurança hídrica, se ocuparmos o sinclinal moeda, que é de onde vem a maior parte das recargas do rio Paralpeba e do Velhas. Então, se você não preocupa em preservação, integração de sistema, não tem como pensar em ter água na torneira. A água não brota da torneira, a água brota de um sistema, de um sistema que tem chuva, tem recarga de solo, tem armazenamento, tem nascente, tem afluente e tem que ter biodiversidade. O Estado que não tem nem 10% da sua área nativa, preservada, há que se pensar. então nós temos que pensar que nós vamos ter que fazer muito mais para não perdermos essa guerra. Porque nós temos hoje, com toda a afirmação aqui, os companheiros de comitê vão concordar comigo, nós temos rios de chuva, ou seja, quando tem chuva, tem rio, acabou a chuva, acabou o rio, porque você não tem mais os sistemas naturais de manutenção desse rio vivo. Então, se a gente não tomar os devidos as domínios das precauções e esse licenciamento ambiental, não conversar mais com licenciamento hídrico ou com a gestão, essa coisa não vai se dar. Nós temos instrumentos de gestão, é verdade, nós temos planos diretor de bacia, muito bonito, muito legal, mas plano tem que ser respeitado. E o que a gente não vê são os planos de bacia serem respeitados. Existe lá no plano, falando, isso aqui é uma água prioritária para recarga, aí vai o licenciamento, libera para fazer empreendimentos na área de recarga. Você tem área ali que você fala, olha, isso aqui, a autorga está no limite, aí você fica discutindo números, quando na verdade já não tem mais água no rio, e discutindo se aquele número cabe ali dentro para dar mais autorga, para potencializar mais conflitos. Então, é essa a lógica que nós estamos fazendo. Então, nós estamos discutindo um rio, muito honestamente, que às vezes é virtual, baseado em dados que são centenários, mas que não dizem hoje da verdade climática que nós temos. Nós estamos num mundo de mudança climática, para o bem e para o mal. Quer dizer, de repente, ou pode ter chuva em excesso, ou pode ter chuva em escassez, e nós não estamos nos preparando para lidar com isso. outra coisa, deputado, e nós não precisávamos dessa Assembleia, não adianta também o usuário colocar e termos dinheiro da cobrança nas agências de bacia, se esse dinheiro não é repassado. Então, o que acontece? Nós temos, por lei, e é uma questão legal, que o Estado recolhe esse dinheiro da cobrança que é feita aos usuários e deveria-se repassar isso ao comitê de bacia de uma forma direta. Isso não está sendo feito, como já foi sinalizado aqui, nós temos pelo menos um ano e meio de não repasse de recursos, principalmente no que tange aos investimentos. Então, como é que você vai operar um sistema que ele promulga, que o repasse do dinheiro vai se dar e isso não se dá da forma efetiva? Nós temos comitês de bacia que nem sempre vão ter possibilidade de fazer cobrança, porque não tem número de usuários, não tem sustentabilidade para isso. Mas, para isso, tanto os companheiros aqui do IGAM sabem, do governo, quanto é importante aqui a Assembleia entrar, criou-se aqui nesse Estado o FIDRO, que é um fundo por compensação de barragem e tudo, um fundo para exatamente ajudar na sustentação desses comitês. O que acontece? Esse recurso também foi literalmente contingenciado, nós estamos há praticamente três anos e meio batalhando para dar suporte aos comitês, achamos, por último, a questão de uma contratação de uma agência ou de uma empresa para fazer isso de uma forma compartilhada para alguns comitês, mas ainda estamos com problemas na operacionalização desses contratos. Então, isso diz de uma série de amarrações que vão tornando o processo lento, o processo pouco ágil e cansativo, porque cansa todo mundo, cansa o comitê, cansa os membros do comitê, cansa a sociedade que às vezes não vê o dinheiro chegar ao seu destino que deveria chegar. Então, eu diria que a gente tem uma série de questões que precisam ser resolvidas e aqui eu queria até retomar uma coisa, essa casa já teve e até dizer de outra coisa também, como bem disse aqui o Garcia, nós temos uma situação de que não adianta também a gente ficar, o comitê, por exemplo, da Bacia do Velhas, ficar tentando salvar 100 nascentes urbanas e chegar uma mineradora e destruir um rio. Isso é incompatível. Então, quer dizer, nós temos que ter uma política pública que entenda que o rio é o bem maior a ser preservado e que, portanto, o regramento, inclusive, relativo a barramentos a licenciamento, ele tem que ter um olhar muito mais restritivo e entendendo qual que é o significado que isso pode ter num caso de rompimento como aconteceu. É como o companheiro falou aqui, você tem hoje um rio doce que as pessoas não se sentem seguras para consumir a sua água para o consumo. Nós temos agora um paraopeba que também está intoxicado também por metais pesados. Então, nós estamos falando de políticas públicas que, se não tiverem um arranjo, uma lógica realmente para a preservação daquilo que é essencial para a vida, nós vamos destruir o nosso patrimônio natural. Não somos mais essa ideia da caixa d'água, nossa caixa está furada, nós não temos água no norte de Minas lá para quase ninguém, Montes Claros mesmo agora teve que ir lá para o Pacuí para buscar água, então vamos ser realistas. Nós não temos aquela, tínhamos uma Minas Gerais extremamente rica, quando tínhamos sim, muito mais riqueza florestal, quando tínhamos muito mais recurso natural preservado, e a água blotava do solo. Hoje, nós estamos claramente numa competição pelas águas, estamos numa competição pelas águas. Hoje, os conflitos de água, acho que todos os membros do comitê aqui sabem do tamanho que temos, e até o pessoal do IGAM sabe do problema da envergadura do que temos. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento até que a gente está em rede, para todo mundo tomar consciência disso. Isso não é uma discussão simplesmente ideológica, isso diz de uma concepção de mundo, ou nós trabalhamos para uma sociedade que preserve a água na sua plenitude, e aí nós vamos precisar tanto do cidadão, do agricultor, do cara que está lá no campinho, mas nós vamos precisar também da prefeitura, nós vamos precisar do uso racional da água, e nós vamos precisar de uma política pública que realmente coloque a água como centro da gestão ambiental. se não fizermos isso, nós vamos acabar com os nossos rios, nós vamos entender que o rio é alguma coisa para ser um diluente universal, vamos continuando diluindo os nossos esgotos nos nossos rios, vamos diluir os nossos minérios nos nossos rios, e nós não vamos construir uma sociedade verdadeiramente sustentável. Então, eu acho que nós temos que retomar essa discussão, viu? Aí, queria pedir ao deputado, deputado, nós tínhamos aqui uma comissão especial das águas, que foi uma experiência muito rica nessa casa, era ligada à comissão do meio ambiente, eu não sei quanta possibilidade de efetivamente ela ser reativada, porque tem questões regimentais aí sobre o número de comissões e tal, mas independente dela ser uma comissão extraordinária, eu acho que essa casa agora tem um grupo de deputados sensíveis à causa, que a gente poderia fazer um grupamento, para a gente poder discutir, nós temos até hoje, nós não temos a lei do Fidro, a nossa lei do Fidro caducou, deputado, entendeu? Nós temos que retomar essa lei e rediscuti-la aqui na casa, essa lei tem que ser posta, porque nós estamos sem parâmetro legal em relação à legislação, temos toda essa discussão que a gente está propondo de integração de sistemas, nós temos que tornar alguns rios como rios de preservação permanente, nós temos que avançar nessas discussões, se a gente não avançar nisso, e aí tem um papel muito grande dessa casa, esse legislativo ele pode contribuir sim, quero até salientar aqui, um ganho importante que tivemos aqui, a partir evidentemente daquele crime que foi de Prumadinho, absolutamente inaceitável de todos os pontos de vista, mas finalmente a gente conseguiu aprovar um projeto relacionado ao regramento das barragens e basicamente aquele que tínhamos tentado aprovar quando teve Mariana, que foi o projeto Mar de Lama, que foi incorporado a um outro projeto da casa e foi aprovado por unanimidade aqui. Então, eu acho que essa casa está começando a mostrar um outro olhar e aí eu já queria colocar essa possibilidade, inclusive teve todo um trabalho dessa comissão, foram elaborados num conjunto de propostas, a gente fica reinventando a roda, já foi feito um trabalho enorme aqui, tem até que resgatar o que foi o relatório final dessa comissão das águas, para a gente tornar isso aqui efetivamente avançar nas propostas e tornarmos isso uma coisa mais positiva. Então, é isso, queremos aqui sempre dizer que somos guerreiros, não iremos desistir dessa causa porque seria desistir da vida, vou acompanhar o coronel ali no navegar, pescar e nadar, porque todo o rio foi feito é para isso, então, se a gente não está fazendo isso com o rio, é porque nós estamos perdendo qualidade dele e nós estamos inviabilizando a sua qualidade e a sua quantidade. E é isso que nós não queremos e para isso nós vamos lutar aqui. Obrigado. Obrigado pela sua fala, todos aqui na mesa já se pronunciaram e como nós temos somente uma inscrição, eu já vou abrir a oportunidade para o nosso convidado aqui que se inscreveu para falar, o Adson Roberto Ribeiro, coordenador da Câmara Consultiva Regional do Comitê da Bacia de São Francisco. Sou eu. Isso. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado, pelo convite que o senhor dispensou para a gente do Comitê do Rio de São Francisco e eu estou aqui também representando o Comitê do Rio Paracatu, do qual eu sou secretário. Voltando ao assunto mais específico dos comitês, é de grande importância a participação desses comitês na gestão dos recursos de Minas Gerais. Nós sabemos da importância que nós temos, do trabalho voluntário que nós temos nesses comitês e do esforço que o Estado de Minas Gerais tem nos acompanhado. Mas algumas falhas que a gente tem observado, que foi um consenso geral, que o Pauliano falou, que principalmente o contingenciamento ou retenção ou o nome que queiram dar dos recursos gerados pela cobrança. Eu também sou usuário de água, eu pago pelo recurso no Rio Federal, no Rio São Francisco. E é muito difícil a gente trabalhar sem estes recursos. Vários comitês da nossa região, noroeste de Minas, não implementaram a cobrança em função disso, de não ter aquela segurança de que esse recurso vai voltar para o comitê. Como que nós vamos conseguir manter o nosso comitê? Então, a gente pede aí um esforço do Legislativo de alterar alguma lei, de mudar o sistema de cobrança, de tentar fazer como é feito nos rios federais, que não é feito através de uma DAE, documento de arrecadação, e sim através de um boleto para a agência. E esse dinheiro é imediatamente repassado aos comitês. Eu acho que isso aí seria de grande importância e para nós, usuários, quando a gente vê que uma parte desses recursos não está sendo aplicada, como o Tiago disse, é triste. Mas o mais triste ainda é ver que o nosso recurso, que nós pagamos pelo uso da água, está sendo retido. Fica o sentimento para a gente, como usuário, de que se criou mais um imposto. Isso nós não queremos. nós queremos pagar, sim, mas que esse recurso venha a ser revertido em prol da revitalização dos nossos rios. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adson. Então, dando sequência aqui à nossa audiência pública, nós vamos entrar aqui agora em uma fase de debate em que nós vamos conversar sobre isso que foi dito aqui e como as coisas estão andando. eu vou dar o pontapé inicial, eu vou iniciar aqui fazendo uma observação que eu anotei aqui todas as falas aqui trouxeram informações e manifestações muito importantes para esse tema e para a valorização do trabalho de vocês nos comitês de bacia. Eu anotei alguma coisa que me chamou a atenção na fala do Tiago. Me assustou esse número de 185 instâncias de discussão de recursos hídricos. Realmente é um número alarmante. Parece que é feito para não caminhar nada, porque, em 185 instâncias, a gente vai ter muita dificuldade e o Brasil tem uma tradição burocrática muito resistente ainda e não abre mão disso. E aí, Tiago, eu queria um esclarecimento, mas antes, o Luiz Garcia, em relação ao cronograma de andamento da licitação que foi feita para a elaboração do plano diretor de recursos hídricos lá do São Mateus. Como você é o vice-presidente, eu gostaria de saber qual a informação que você tem do andamento disso? não é só do São Mateus, porque foram divididos em blocos, não é isso, Clarice? Três blocos. O nosso foi uma empresa de Porto Alegre, nós tivemos um primeiro momento com eles, eles já elaboraram já elaboraram todo um procedimento de início do projeto, nós estamos na fase de diagnóstico e teríamos um segundo momento de prognóstico. Infelizmente, nós tínhamos uma reunião agendada com eles para a primeira reunião ordinária do comitê em fevereiro e recebemos um e-mail deles informando que devido, não sei se o termo foi isso, ou não, cumprimento ainda do contrato com eles, estava suspensa provisoriamente a ida deles e o início dessa fase de prognóstico do projeto. Tiago, você tem alguma informação em relação a esse andamento? Pelo menos eu sei que parece que tem três planos em andamento a essa elaboração. O que você poderia dizer para a gente? Só atualizando, são esses três planos que estão em andamento, seriam da Bacia do Rio para a Opeba, que já está na fase de caderno de ações, ou seja, diagnóstico e prognóstico já elaborados e aprovados pelo GAT, que é o grupo de acompanhamento técnico do comitê de Bacia. O da Bacia do São Mateus de Mucuri, a última informação que eu tive, que houve uma paralisação de atividades, que houve um atraso no recurso do pagamento da parcela à empresa, e isso já está sendo trabalhado junto à nossa área financeira, para a solicitação da autorização pela Secretaria para desprendimento de recursos. Quanto à única bacia que ainda não tem um plano em andamento ou concluso, que seria a Bacia do Alto São Francisco, a Bacia do Rio São Francisco Federal, dentro da aplicação de recursos da cobrança, aprovou o pagamento e custeio do desenvolvimento do plano da Bacia do Alto São Francisco. O IGAM já tem trabalhado junto à agência de Bacia, que é a agência Peste Vivo, na elaboração do termo de referência para a contratação, e o edital já está em vias de publicação para a contratação. Eu estou apurando algumas informações sobre essa questão financeira, dentro de alguns minutos eu dou uma atualização. Está aqui, obrigado. Antes de dar sequência aqui, houve mais uma convidada aqui que se inscreveu, a Maria do Socorro, secretária executiva do CBH Verde Grande. Passa a palavra para a senhora, por gentileza. Obrigada. Agradeço a oportunidade do convite, de estar aqui presente representando o Comitê do Verde Grande, mas faço parte de outros sete comitês, inclusive de uma Câmara Técnica Institucional e Legal do Comitê do São Francisco. E, dentre todas as falas, legitimar todas as falas, eu queria repisar a questão da importância da água para o ser humano, para o meio ambiente, para a biodiversidade, para a vida do planeta, que o seu valor passa também pelo valor espiritual, pelo batismo. A composição de todos os seres vivos está em praticamente 70%. Então, essa desigualdade da água na sua distribuição territorial mostra, além do que a natureza dispôs, a questão da necessidade da água e dos tempos mais antigos que as cidades, as comunidades se estruturaram à margem dos cursos d'água. Por isso, essa degradação também pela qualidade, da qualidade e da quantidade. E que a gente vê a cada hora reduzindo, como tão bem disse todos, e o Poliano ressaltou, a diversidade também em Minas Gerais. Então, estando no norte de Minas e também fazendo parte do Comitê do Verde Grande, do Jequichonha, de regiões carentes, semiáridas, a gente lá constata cada vez mais que os rios são de chuva. São os rios formados por chuva. Então, sendo rios formados por chuva, o Verde Grande é um rio federal, por isso, o Comitê do Verde Grande é um comitê hoje de integração que perpassa, por que federal? Porque passa por Minas e Bahia, 28 municípios de Minas, 27, 28 municípios de Minas e 8 da Bahia. É um rio de uma área extremamente, de uma bacia extremamente fértil, então, a demanda é imensa e a quantidade de água cada vez, a oferta cada vez menor. A característica da bacia do Verde Grande, que a Copasa também sabe, é uma bacia cástica, então, plana, com muito pouca capacidade de barramento. Então, as cidades à margem do Verde Grande, quase todas carecem de fonte d'água para abastecimento humano. Isso passa também por bacia algumas diversas cidades do Jequitinhonha. Uma das soluções, como reside em Montes Claros, na sede do comitê em Montes Claros, vou enfatizar a questão de Montes Claros. Montes Claros é uma cidade de praticamente 450 mil habitantes, mais uma população flutuante, imensa, porque é polo de educação e de saúde, então, convergem as pessoas de todas as cidades do entorno e ainda do sul da Bahia, e uma cidade que carece de água em quantidade e em qualidade, porque, quando fala de saúde, tem que ser água em qualidade, a gente carece de água. É tanto que a Copasa, como uma solução emergencial, foi captar água no Pacuí. mas a gente sabe que o Pacuí não é suporte de água para abastecimento de Montes Claros. Uma cidade, a fonte de abastecimento principal é a barragem de juramento e que foi concebida por um abastecimento até o ano 2000, mas tem que registrar que a Copasa fez obras para ampliação dessa capacidade, mas que não vai por muito tempo. Hoje, a cidade é abastecida também por poços de forma complementar, além do Pacuí, da estação do Pacuí, que é sazonal, porque é para abastecimento num período chuvoso, também com poços tubulares profundos. E isso, a gente já que refletir na fala de todos, uma parte da fala de todos, é que não dá para abastecer uma cidade se sobreviver, seca, mais períodos de baixa fluviosidade, não há como abastecer uma cidade desse poste com cabelo a pipa. A gente não pode falar em abastecimento emergencial. Então, nós estamos, há seis anos, praticamente, sem chuva, no período seco, as águas cada vez mais escassas, e a gente não tem como buscar a solução emergencial. Nós estamos à beira de um colapso e me parece que o poder público não acordou. E nem o cidadão. Porque, quando a gente vê a universidade, que é polo do conhecimento, que é o berço do conhecimento, não está tão envolvida como deveria, a gente vê que a sociedade não acordou. Talvez, quando o Poliano disse da questão do que teve de benéfico na questão de Brumadinho, talvez o colapso é o que faça a sociedade acordar, infelizmente. Então, existem alguns bravos que vivem tentando da gestão, mas podem fazer tão pouco. Quer dizer, talvez as escolas nem acordaram de engenharia, que é preciso buscar soluções, que a gestão das águas não passa só sobre a gestão do solo, da cobertura vegetal, passa também pela gestão do conhecimento e um olhar diferenciado de todas as classes, de todos os focos, de todos os polos de conhecimento. É preciso a gente ter um olhar diferente e buscar ver o que todos podem contribuir. Voltando a Montes Claros ou voltando ao norte de Minas, que a maior parte dos rios hoje são intermitentes, inclusive o Verde Grande, se a gente... fotografias de um mês atrás, que era um período chuvoso, a gente estava com trechos do rio seco, que se podia trafegar a pé. Diante de ontem, a gente tem um volume imenso de água. Voltando de novo à questão da água, da formação das comunidades, da margem de curso d'água, a gente vê que quem conhece Janaúba sabe que, se não fosse a barragem de Pico da Pedra, nós não teríamos uma cidade com o desenvolvimento que temos. Janaúba está com menos de 15%, Bico da Pedra está com menos de 15% da sua capacidade, 4,7 metros, mais ou menos, menos que o mesmo período do ano passado. A gente vai chegar aonde? E com a mineradora próxima, e que a sociedade está em alerta, com medo dos rejeitos contaminarem a barragem. Bom, juramento, a gente está quase em volume morto. em 2013 foi a primeira vez que a Copasa disse, num seminário que a gente promoveu, que estava à beira de, se não chovesse em 40 dias, nós estaríamos em colapso. Bom, aí, menos de 40 dias, choveu, então, a gente está sempre, todos, esperando que o céu proveja. Está certo? Isso é política pública? É assim que a gente tem que proceder? nessa mesma linha, se uma região árida é uma região de rio, de chuva, uma reflexão. Não teríamos que barrar essas águas? Vamos para o oceano para não ser quando a gente ter uma capacidade maior de dessalinização? Hoje já tem, o órgão que eu trabalho já faz dessalinização, mas em unidades pequenas e é um processo ainda muito caro. Então, não teríamos que barrar, apesar de todas as desvantagens de barragem, mas toda intervenção humana tem desvantagem. Há que se sopesar o que é maior benefício e o que é menor, qual o bem público que a gente deve preservar. E se a Constituição diz que a vida é um direito fundamental, água é vida. Então, a água é um direito fundamental. Então, o mínimo que teríamos que olhar é que todos teríamos que preservar e buscar preservar o direito fundamental à vida. E, nessa linha de rio de chuva e de barramento, o órgão que eu trabalho, que é o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, já pensando nisso, porque tem como uma de suas principais funções, o fortalecimento da infraestrutura hídrica da região onde atua e que, em Minas Gerais, são 168 municípios e abarca o norte de Minas, o Vale do Jiquitião e Mucuri, previu para Montes Claros, projetou para Montes Claros a barragem de Congonhas. Em 2002, nós já estávamos com licenciamento com o E.R. Rima, quase em conclusão. Estávamos com contrato, e aí vem política, corta, diminui percentual de contrato, vai, vem, a ANA, exige o Certofa, a primeira obra que foi exigida o Certó, mas estamos com essa barragem como a solução ao objeto, o objetivo principal do barramento é abastecimento da cidade de Montes Claros e regularização de vazão do rio Verde Grande e do rio de Afluentes do Jequitonha, que é o Congonhas, que é subafluente, que regularizaria Saracura e o rio Jequitonha. Estamos com a licença de instalação aprovada desde dezembro de 2015 e os recursos não chegam, cada vez vão ficando mais escassos e cada vez mais óbvios e a cidade cada vez mais sem água e a gente, o horizonte é curto e fácil obra emergencial e menos chuva e menos e o colapso se avizinha e a gente não vê também, não me parece ver uma união da classe ou das classes por obras estruturantes naquela região. Então, vai ficando cada dia mais desigual, as regiões cada vez mais desigual. A sede, Dórico, porque eu trabalho é Fortaleza. Então, nós somos os primos ricos em relação ao Nordeste e somos os primos pobres ou os irmãos pobres de Minas Gerais. Então, há que se ter um olhar para as águas e para a vida e para as regiões, porque a água é indutora de desenvolvimento territorial. O que se quer para Minas Gerais? O que se quer para esse povo? Os investimentos têm que sair. As empresas vão para onde não tem garantia de água? Quer dizer, eu acho que é hora de repensarmos e agradeço pelo convite, pela oportunidade, pela oportunidade de dar casa também observar ou sentir essa reflexão de que precisamos, o Rio Jecchonha precisa de garantir, já é um rio velho, precisa de mais água. O Verde Grande precisa de água. Os produtores que estão lá precisam de água. Os conflitos já são existentes, conflitos potenciais imensos, imensos. Nós já temos empresas empreendimentos com mais outorga do que a barragem pode prover à região. Lá, o final da região, espinosa, seco. Quer dizer, o que a gente quer para essa região, o que a gente quer para Minas Gerais? Bom, é só uma reflexão, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o deputado pela iniciativa e agradeço aos colegas por motivarmos uns aos outros a continuar nessa luta. Obrigada. Nós vamos dar continuidade, tem mais uma pessoa se inscrevendo e aí nós vamos limitar agora, faltam três ainda para fazerem uso da palavra, e aí eu só vou solicitar que se já tenha um tempo e nós vamos reduzir agora, eu gostaria que sintetizassem a fala em cinco minutos para que a gente pudesse dar uma continuidade mais célida aos trabalhos. Bom, na sequência eu passo a palavra para a senhora Estela Souza Guida, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Verde. A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos, cumprimento a todos os presentes. Bom, saindo ali da escassez do CBH Verde Grande e passando aqui para a abundância de água do CBH Verde, no sul de Minas Gerais, onde se encontra o circuito das águas, nós produzimos águas tão especiais com diversas propriedades curativas que são as nossas águas minerais. Perante a legislação, as nossas águas minerais são tratadas como minério. Então, só a título de informação, não conhecemos nossas águas subterrâneas e muito menos nossas águas minerais que são tão especiais e vêm sendo exploradas de forma que nós não temos o controle sobre essa exploração. O órgão gestor, no caso, o IGAM, o estadual, ele não tem conhecimento, porque essa exploração não é passada para o órgão gestor estadual e muito menos para os comitês de bacias. Então, a reflexão que eu trago é o quanto que nós podemos realmente separar as nossas águas minerais dos nossos recursos hídricos e garantir que essa separação das águas, porque são águas, elas não estão afetando o sistema natural e a disponibilidade hídrica de uma região como é o Circuito das Águas em Minas Gerais. Obrigada. Muito obrigado, senhora. Vou passar a palavra aqui para o Sidney José da Rosa, secretário executivo do comitê, dos comitês dos rios Piracicaba, Jaguari. Palavra é sua. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Cumprimento a excelência do senhor deputado, os demais que aqui estão. Bom, deputado, acho que a minha fala vai um pouco divergir um pouco do que foi colocado aqui e com ela eu acredito que o senhor vai ter uma ciência do tamanho do desafio que terá daqui para frente. Nossa conversa inicial, como o Poliano colocou, ela se iniciou na edição do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias, onde o senhor se mostrou interessado pela causa e nessas falas que estão decorrendo aqui hoje, nessa tarde, é possível perceber a grande variedade, a grande os diferentes casos de gestão de recursos hídricos aqui no estado de Minas Gerais. Nós pertencemos ao Comitê de Bacias dos rios Terascaba-Jaguari, a nossa área territorial ali é a menor do estado, são apenas cinco municípios, esses cinco municípios ele abrange uma população que eu acredito não chegue a 80 mil habitantes na bacia e produzimos água por maior sistema de abastecimento público do país, que é o sistema cantareira. abastecemos a região metropolitana de São Paulo, o maior parque industrial da América Latina, com as indústrias da região metropolitana de São Paulo, com a indústria da região de Campinas, dentro da nossa bacia hidrográfica ali, nós produzimos água para toda essa região. o que acontece, nobre deputado? Esses cinco municípios, em virtude, com exceção de Extrema, que é uma cidade extremamente desenvolvida, terceira, se eu não estiver enganado, aqui do estado de Minas Gerais, tem um parque industrial extraordinário, é uma cidade bastante desenvolvida, os outros quatro municípios são municípios estritamente agrícolas, municípios que as prefeituras, hoje, muitas delas com dívida na casa de 10 milhões de reais, por conta das dificuldades financeiras que vive o estado de Minas Gerais, e a cargo dessas prefeituras está a responsabilidade de fazer a gestão de águas. Bom, nós temos essa grande dificuldade e na renovação da outorga do sistema Cantareira, está aqui, meu grande amigo, grande profissional, uma pessoa que admiro demais profissionalmente, que é o Tiago Santana. Nós discutimos amplamente, não é, Tiago? A renovação da outorga do Cantareira, colocando as necessidades aqui do estado de Minas Gerais, colocando as nossas demandas, elaboramos um documento que ficou muito bom, não é, Tiago? O relatório que foi elaborado pelo IGAM, o Tiago, ele debruçou sobre a causa, eu acho que era semanalmente, nós íamos naquelas reuniões, batimos muito de frente com o Ministério Público do Estado de São Paulo, não é, Tiago? com o Gaema ali, e tudo que nós construímos nesse documento, tudo que nós fizemos, pensando na realidade dos municípios do estado de Minas Gerais, pensando na nossa realidade, ele não foi atendido na renovação da outorga, ele não foi contemplado naquilo que nós almejávamos. Então, deputado, eu só estou colocando nessa situação e, depois disso, o nosso comitê, a gente teve bastante dificuldade, porque o IGAM, ele, em virtude da gente ter essa disponibilidade financeira, da gente ter uma equipe técnica bem estruturada lá, então, a gente não tinha uma atenção tão especial do IGAM. Porém, nos últimos dois anos, dois anos e meio, não é, Clarice? Nós achamos a Clarice aqui no IGAM e clamamos por ela, explicamos a situação e o IGAM abraçou a nossa causa, nós conseguimos mudar muita coisa lá dentro do PJ, nossa reunião era conjunta, conseguimos fazer uma reunião só da porção mineira, estamos ali lutando para colocar essa pequena extensão territorial, mas grande produtora de água no patamar que ela merece. E, com isso, essa atitude do nobre deputado de chamarmos aqui a essa Casa Legislativa, para debater sobre esses problemas ligados à água, ele nos enche de esperança, nos enche de força para a gente continuar lutando e fazer valer o que a gente almeja para a gestão de águas, não só na nossa bacia hidrográfica, mas a política de gestão de águas hoje no Estado de Minas Gerais, ela apresenta muitas falhas, como bem colocou aqui o nosso amigo Poliano, Minas já ostentou o título de caixa d'água do país, enfim, da nossa região aqui, e hoje a gente está com uma perca muito grande. Então, o desafio que se inicia, eu acredito, a partir de hoje, dessas discussões que estão sendo feitas aqui, elas tendem a somar demais, elas tendem a contribuir para esse bem tão imensurável que é a água. E, nesse dia, no Dia Mundial da Água, essa discussão se torna muito importante. E eu acredito, vou voltar para a minha cidade, 500 quilômetros daqui, com a esperança, deputado, que o senhor é um grande aliado hoje da política de gestão de recursos da nossa grande Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sidney. Passo a palavra ao senhor Maurício Scalon, comitê da Bacia Hidrográfica Araguari. Eu peço só para você ter o tempo para a gente dar sequência. Perfeitamente, deputado. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos componentes da mesa. Deputado, nós estamos aqui, como bem disse o Luiz no início, viajamos grandes distâncias para estarmos presentes por um motivo muito simples. Nós temos a expectativa, com relação a esse novo governo, que ele consiga colocar em prática um mínimo de situação para que a gente sobreviva, enquanto uma das instâncias que o senhor citou para dirimir sobre as questões dos recursos hídricos. Infelizmente, a gente participa de maneira voluntária, e a nossa grande frustração é ver que todo o resultado do nosso trabalho, na última instância, é desconsiderado totalmente. Eu já participei dentro do meu comitê, que foi um dos primeiros que instituiu a autórgã no Estado, de licenciamento de uma empresa de mineração, aí vai lá, está presente na reunião o IGAM, representando, representantes do IGAM, representantes da SEMAD, na hora que você começa a discutir as questões de autórgã, aí eles falam assim, não, isso aqui é a questão do licenciamento da SEMAD. Não, isso aqui a SEMAD vai resolver lá na frente. Então, eu acho, e nós tínhamos discutido aqui anteriormente, que a gente não ia manifestar que não ia deixar para o Poliano e o Altino, que são representantes nossos no fórum, mas, já que foi aberta a discussão, eu acho que é interessante que a gente, mais um, manifeste essa questão. Nós temos um problema conflituante de gestão, gestão de meio ambiente e gestão de recurso hídrico, que deveria ser a mesma coisa. As duas questões não conversam entre si. Nós, democraticamente, enquanto representantes da sociedade civil, somos ouvidos dentro do nosso comitê. e nem sempre somos ouvidos fora dele. Esse é um dos grandes problemas que a gente vive. Nos frustra muito, senhor deputado, é o desrespeito a todas as deliberações que são criadas dentro do comitê, em função de defesa ou de uso racional da água dentro dessa discussão da política de recurso hídrico. Então, a nossa expectativa é que essa comissão consiga encaminhar, através do poder legislativo, questões básicas da discussão para que a gente consiga fazer um gerenciamento melhor disso. A fala do Poliano ilustrou muito bem. Nós estamos vivendo uma situação supercrítica. Minas não é mais caixa d'água de nada, não. Nem nossa nós não somos mais. Os nossos próprios municípios não estão tendo água mais para si, para se manter. Então, eu estou em uma região que já tem um certo conflito de água, principalmente em função do agronegócio, os irrigantes, é um grande problema, um conflito com o uso humano da água também. Nós temos lá em Uberaba um conflito no Rio Claro relativo à questão de uso de água para Uberaba, para consumo humano, e dos irrigantes que estão na bacia. Então, são muitas as questões que não vale a pena a gente ficar repetindo aqui, não. Mas, por favor, a nossa expectativa de estar presente aqui hoje é que essa comissão, através dessa comissão na Assembleia Legislativa, que crie condições mínimas, mínimas, nós não estamos querendo coisa demais, não, condições mínimas de funcionamento desse comitê e respeito às deliberações deles. Porque nós que estamos nos comitês sabemos exatamente dos nossos problemas, temos condições técnicas e estudos para executá-los e nem sempre são respeitadas. Então, o que o Pauliano falou, infelizmente, nós temos um rio virtual. Dentro do computador, você fica liberando outorga aqui, tem rio aí que já outorgaram cinco vezes o volume d'água dele. Uai, o que é isso? Onde que nós vamos parar com isso? Tem que ter um basta nessa situação. A outra questão que é premente é esse desrespeito em relação aos recursos financeiros arrecadados. Nós temos que retornar esse dinheiro para a bacia, nós temos que preservar essa água, nós vamos ficar morrendo de sede, gente, e comer dinheiro. nós vamos comer nota, moeda, papel, moeda ou moedinha de metal. É isso que nós vamos comer, porque não vai ter jeito. Então, tem que ter respeito a essas questões mínimas para que a gente possa fazer um gerenciamento racional dessa situação. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. muito obrigado, viu, pelo seu pronunciamento. Dando continuidade aqui, gente, o Tenente Coronel Marconi teve que nos deixar porque ele tem um compromisso no Ministério Público ali do outro lado da rua, por isso que ele saiu em cima da hora do compromisso. Está bom? Mas ele, quando fez uso da palavra, ele realçou aqui uma coisa que a gente fazia muito quando eu estava lá comandando o policiamento de meio ambiente, que é sobre preservação de nascentes, que tem uma importância muito grande. O Altino aqui fez um apanhado geral, pediu para a gente cuidar das bacias, que isso é muito importante, por isso que nós estamos aqui. O vereador Herculano, lá de Galileia, ele relembrou, tristemente, o crime cometido pela Samarco e do medo ainda das pessoas lá que moram, porque eu também sou de Galileia, e realmente as pessoas têm medo de consumir aquela água mesmo, com vários órgãos com laudos emitidos atestando que ela está em boa qualidade. Mas as pessoas têm medo e as alternativas ainda não estão disponíveis para substituição. O Tadeu José de Mendonça, da Copasa, falou que é uma questão relevante de tratamento de esgoto. Muitos municípios não fazem o tratamento, jogam in natura nos rios, que é um crime também. E eu sou daqui a tempo que tinha um rio que eu nadava lá, e acho, e não existe mais. E a gente tem isso na memória ainda, que talvez nossos filhos não tenham. O Rodrigo Darçai, eu anotei aqui, que ele se colocou à disposição para participar dessa agenda positiva. Luiz Garcia frisou aqui o deslocamento dos representantes de comitês com os recursos próprios. Uma das minhas principais, talvez a mais importante, eu tenho vontade de que isso seja regularizado. Então, eu vou me esforçar ao máximo aqui na comissão e na assembleia para ver se a gente consegue colocar todos os comitês com recursos, os seus recursos para poderem desenvolver os seus projetos, desenvolver as suas atividades. O Luiz também demonstrou um certo desânimo na fala, há oito anos, Luiz, que se conversa muito e realiza-se muito pouco. Não é defendendo o parlamento, mas no parlamento conversa-se muito. Mas agora a gente tem que fazer com que realiza-se também muito. Então, esse é o nosso desafio. Vai ter muita conversa ainda, mas nós vamos tentar agora fazer com que as coisas aconteçam. O Marcos Poliano, ele falou da ocupação predatória do meio ambiente, o ser humano está no topo da cadeia alimentar, alimentar. Então, ele, em regra, ele ocupa, e nós temos que ocupar. Agora, isso não pode ser feito de forma predatória, eu concordo plenamente. É possível fazer uma ocupação em que tudo seja preservado e, economicamente, se tenham ótimos resultados. Eu tento fazer essa defesa. Eu sempre friso, eu não sou aquele ambientalista puro, e jamais fugiria as coisas que eu defendo, aquilo que eu acredito na política. Mas eu defendo o meio ambiente, é o meu jeito, e tento fazer a conciliação, porque nós temos que viver aqui. Então, nós temos que encontrar a alternativa, não é isso? E para preservar isso aqui para as próximas gerações. O senhor falou do risco que Belo Horizonte corre, em questão de desabastecimento. E eu gostei muito da questão do rio de chuva, lá na minha região não tem muito rio de chuva, só quando chove que ele existe. Que hoje já é uma realidade, acho que em todo o país. Sobre repasso de recursos, que é fundamental. E falou da desigualdade hídrica que há em Minas Gerais. E há realmente, tem regiões de semiárido, regiões que não têm água. E outras têm água em abundância, que até não é necessário, traz até um perigo. Há água em muita abundância, enchentes e tudo que... Mas não há como... Isso aí, acho que a gente não consegue, talvez, em curto espaço de tempo, fazer essa correção. Mas são possíveis medidas que minimizem ao longo do tempo. Estamos aqui para fazer isso. em decorrência de tudo que foi falado aqui, eu estou apresentando. Havia um projeto sobre a questão de recursos que ele tramitou no ano passado, passou de um ano para o outro, ele vai para o arquivo. eu estou reapresentando esse projeto como minha autoria, que é para aumentar o repasse para os comitês de 7,5% para 10%, que eu acho que é mais justo. Então, e vou acompanhar esse projeto aqui para ver se a gente consegue levá-lo até ao plenário para a votação. Eu não posso responder pelos outros deputados, mas eu vou me empenhar para que a gente tenha uma maioria suficiente para aprová-la. até retomar o projeto do próprio Fidro aqui na casa, porque, na verdade, nós temos que retomar o projeto como um todo, porque ele foi pactuado inclusive com o órgão gestor, com o IGAM, nós avançamos muito nesse processo, e ele já estava pronto aqui, como... Ele saiu da Casa Civil? Pergunta. Até me... Eu me perdi nesse enredo aí. É só responde assim, galera. Sim, ele foi para a Casa Civil. Foi concluído, junto com o grupo gestor do Fidro, e com participação coletiva dos comitês de bacia, inclusive. Então, foi um projeto que é amplamente discutido e debatido, com a chancela da secretaria, e foi encaminhada à Casa Civil à época. E não retornou, não foi apresentado. Eu até sugiro ao senhor, se puder, solicitar um posicionamento da Casa Civil sobre esse projeto. Sim, perfeitamente. E requerendo esse projeto para que, inclusive, fosse remetido à casa, porque aí, na verdade, ele é mais abrangente. Mais abrangente. Entendeu? Então, eu acho que seria uma bandeira importante trazer para essa casa a questão do Fidro como um todo. Ok, sugestão acatada. Nós vamos fazer um requerimento para que a Casa Civil, a Secretaria de Governo, na verdade, que encaminhe até aqui, se for interesse do governo. Porque, pelo que eu percebi, é questão de competência exclusiva. É. Então, só esclarecendo para quem não tem o conhecimento, talvez algum aqui, eu não posso apresentar esse projeto. Se eu pudesse, se eu apresentaria, porque isso é competência exclusiva do Poder Executivo. Mas nós vamos requerer que o Poder Executivo tome e diz para apresentar o projeto que foi discutido, debatido e houve um acordo de todos os envolvidos na discussão. Ok. De cada região do Estado, o bolso vai se representar, e os comitês, a gente vê que foi uma ilusão de umas 20 vezes que a gente trabalha. Esse projeto está bem... Vamos resgatar, então, e vamos... Está ok. Vai ser com prazer que eu vou fazer isso. Já estou até elaborando o requerimento ali. Pois não? Deputado, eu queria pedir desculpas porque eu tenho que viajar. Daqui a pouco, vou ter que me ausentar e agradecer a participação, a oportunidade, a participação. Sim. Pois não? Eu pedi permissão ao senhor deputado. Gostei muito das suas colocações. Gostaria de continuar conversando com a senhora a respeito da região de Montes Claros e esclarecer o seguinte. No ano passado, nós fizemos, depois de 14 anos de dificuldades no judiciário, uma questão que já foi superada, nós renegociamos um novo contrato de programa com o município de Montes Claros. No caso do Pacuí, foram 87 quilômetros de adutora, foram construídos e atendeu a cidade a contento. Nós também partilhamos da sua preocupação porque a cidade que está crescendo tem tudo para deslanchar. E nós assumimos um compromisso na negociação do contrato de programa. Foi eu que assinei, a presidente estava afastada para tratamento de saúde na época. Então, coube a mim representar a Copasa e assinamos no contrato de programa um compromisso de investimento de 700 milhões de reais com Montes Claros para a captação da água para a construção de uma adutora que vai ficar entre 146 e 147 quilômetros. Vamos captar no São Francisco. Então, esse é um desafio, mas nós estamos lá e temos um compromisso com o município. Sim, claro. Eu gostaria de... Eu conheço a direção da Copasa e partilho da amizade deles e queria referenciar o trabalho deles, o trabalho da Copasa lá, mas eu queria que o senhor fizesse uma reflexão também junto com eles. E o São Francisco carece de aporte de água. Sim, sim. Então, é uma oportunidade para fazer um barramento, apesar de nós não estamos nesse período e a Copasa defende lá no local porque conhece. Sim. Afora, talvez, um técnico que tem um... Mas que fazia parte do Copan quando dá aprovação da licença. Sim. Então, eu imagino que cabe uma reflexão à Copasa, se não seria importante, inclusive no Sertó. Eu estive, o pessoal da Copasa esteve comigo em Brasília, porque eu estava representando o órgão e eles, a Copasa, na questão de falar sobre demanda antes da aprovação do Sertó. E a Copasa era, para ser, em princípio, quem iria operar o sistema. Sim. Então, eu imagino, depois, num outro momento, alguns diretores da Copasa estiveram em Fortaleza, eu também estive e participei da formação de um termo na época de um termo de... não seria de cooperação, um termo de acordo, protocolo de intenções inicial. Me parece que isso não retornou, porque aí já é problema interno. Mas eu gostaria de pedir ao senhor que refletisse tecnicamente com os outros se não era oportuno apoiar esse projeto, porque é mais uma fonte de recurso. e não só Montes Claros, o objetivo primeiro é Montes Claros, mas não só Montes Claros, a cidade do entorno nós estamos com um problema sério em Verdelândia, tem uma barragem de abastecimento lá, nem vamos falar de Capitão Enés, Francisco Claros e tal, falando de Verdelândia, porque nós temos uma reunião, dia 2, a Copasa vai estar presente, inclusive, por preocupação da população e da prefeitura sobre essa barragem de abastecimento em Verdelândia. Então, essa água do barramento serviria para mais aumentar a oferta de água e dar um conforto para a companhia de saneamento no caso de abastecimento. Então, gostaria de pedir encaricidamento como cidadã e do seu empenho, que refletisse sobre isso, quem sabe vocês poderiam, nós estamos em uma época de carência de recurso federal também, refletir sobre isso, se não era importante uma cooperação, o Verde Grande, eu estou aqui, nesse momento, representando o Verde Grande, não é a minha instituição, porque a represento no Verde Grande, mas representando o Verde Grande, que está retomando essa bandeira da Barra de Congonhas. Nós temos um plano de bacia aprovado desde 2011 e, nesse plano de bacia, já foi colocada a Barra de Congonhas como uma obra para o cenário imediato. Olha que já ficou lá atrás, nós estamos em dois depois. Então, volta a questão do plano de que não se respeita também o plano como deveria. Então, eu gostaria de te pedir... Sim, toda sugestão é muito bem aceita e nós apreciaríamos, inclusive, continuar o nosso debate, os nossos entendimentos, porque tem outras cidades que nos preocupam e que nós não queremos deixar ninguém para trás, apesar de todas as dificuldades. Pois é, a Mônica e o Roberto estão nesse debate, a gente tem sempre reuniões, são amigos caros, antes disso, caros os assessores Antônio Câmara e outros tantos, e que eu gostaria de estuar as suas ordens quando o senhor precisar, se eu puder contribuir de alguma forma. Muito obrigado. com as suas ordens. E agradeço, deputado, a oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença. Tenha uma boa viagem. Bom, na sequência, em decorrência de várias manifestações aqui, o que, em termos de andamento na casa, para atender às demandas aqui realçadas, já falei do projeto, para aumentar para 10%, estou apresentando o requerimento à Comissão de Direitos Humanos, que vai ser recebida e apreciada pela votação da comissão titular aqui dessa, pela comissão titular. Primeiro delas, um pedido de providência para que seja feito, a SEMAD, para que seja feita uma auditoria das autorgas pelo uso da água já concedida, tendo em vista os diversos conflitos e a insuficiência hídrica dos cursos d'águas do Estado, que foi observada aqui pelo nosso representante ali do comitê de Araguari. Um outro requerimento, nós estamos encaminhando à Secretaria de Estado de Fazenda para que regularize o repasse dos recursos da cobrança pelo uso da água que estão sendo contingenciados, uma vez que o atraso da liberação desse recurso paralisa os repassos aos comitês de bacia hidrográfica na execução dos programas ambientais de gestão das águas. Foi uma observação aqui do Marcos Poliano. Um outro requerimento, e esse eu tenho que, se não me engano, coletar as assinaturas de parlamentares, é para a criação aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais da Frente Parlamentar em Defesa das Águas de Minas. está certo? E, um outro requerimento, a Secretaria da Fazenda, um pedido de providência para que seja dada continuidade aos trabalhos de elaboração do Plano Diretor de Bacia do Rio Mucuri, com a liberação de recursos na ordem de R$ 224.612,50, que se encontram contingenciados. desses planos que estão em andamento, esse especificamente não aconteceu nenhum pagamento para que as atividades fossem desenvolvidas. Os outros, segundo a informação aqui do IGAM, estão dentro do cronograma estabelecido. Agora, se o cronograma está lento demais, a gente pode tomar providência para que ele seja acelerado. Está ok? E, por fim, encaminhamento à Secretaria de Governo, ao Poder Executivo, solicitando que o projeto de lei da revisão do Fundo de Recuperação e Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, FIDRO, seja encaminhado para cá, tendo em vista que a proposição foi amplamente discutida e validada com imensa participação popular e dos comitês de bacia hidrográfica. É o pedido aqui, alguém... Todo mundo fez esse pedido. Então, assim que a gente conseguir as aprovações e projetos, a gente vai mantendo os comitês informados, pela informação por e-mail, pelos coordenadores e tudo. Está ok? Bom. Qual é a sequência aqui agora? Qual é a sequência aqui agora? A questão tem que pular, não é? Bom, nós já estamos, então, caminhando para o encerramento dessa nossa audiência pública. Eu pergunto se alguém tem ainda alguma observação final a ser feita. Deputado, eu só queria solicitar depois, está lembrando aqui, nós temos empresas que seriam contratadas para dar o suporte para os comitês de bacia. E essa questão ainda está precisando ser finalizada. Eu gostaria também que isso encaminhasse um requerimento à CEMAT no sentido da agilização, da contratação dessas empresas para dar suporte aos comitês de bacia. Ok? Atendido, vai ser elaborado e eu vou apresentar o requerimento. Ok. Alguém quer fazer uma observação? O IGAM está aí, representado, me parece que o contrato já foi assinado, não foram, não? Os termos estão para ser assinados. Esse ano, como houve alteração de governo, exercício financeiro, a gente recebeu uma manifestação da Secretaria de Planejamento e, para a administração dos recursos do FIDRO, a execução de R$ 3,3 milhões, cerca disso. E, para poder fazer a formalização dos termos, tem que... A gente fez suplementação, fez solicitação, pleito de suplementação orçamentária para formalizar e estamos aguardando o posicionamento da Câmara de Orçamento e Finanças. Do COFRE. Então, é. Então, assim, o requerimento seria interessante ser direcionado à fazenda. À fazenda, não é? Sim. Então, prepare esse requerimento para ser direcionado à fazenda, está? Está ok. Mais alguém? Alguma observação final? Observação final? Do público, uma observação final? Eu tenho uma observação do que muito aqui foi dito a respeito do nosso colega que falou da legislação de recursos hídricos e de meio ambiente, que elas são distantes, são duas políticas distintas e os comitês de bacia têm uma ferramenta, um instrumento, acho que a gente hoje aqui falando de desafios, um grande desafio é a apropriação de um instrumento integrador dessas políticas, que é o enquadramento. E o enquadramento, talvez, de todos os cinco instrumentos de gestão na política de recursos hídricos é o menos apropriado e é ele que vai dar diretrizes sobre o uso e a ocupação do solo e, nesse comitê de bacia, que é uma instância em que tem diversos setores que vão fazer a negociação sobre qual é o uso e a ocupação. E ali é que é definido. Então, esse é um desafio que eu queria deixar de registro aqui hoje e que os comitês se apropriarem mais, de a gente conseguir recursos para fundamentar os estudos para esses enquadramentos. Acho que é isso. Ok. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença aqui de todos, autoridades, convidados, do deputado Oswaldo que esteve aqui inicialmente, abriu a reunião para a gente. A próxima reunião ordinária vai ser realizada, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado por vocês terem estado aqui hoje. Um abraço a todos. Aplausos. 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 Aplausos.